Olá a todos, eu sou a Lara de Souza, artista e cineasta moçambicana e foi com muita honra que eu recebi a notícia que o meu projeto Catalina, Calunga, Caronga, Contos Entrelaçados de Mar foi selecionado para o Digital Lab Africa, na categoria de Artes Digitais Para mim é um privilégio imenso e uma honra e acho que não podia desejar nada melhor para este projeto neste momento Com certeza vai ser uma viagem lindíssima do qual espero que saia um resultado fantástico Muito obrigada a todos e fiquem bem! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma